Vamos conversar com a Ariane Pérez. Ela está em Goiânia nesse momento. Ela, como pai, é professora. Ela é filha do professor Vanderlei, que foi vice-diretor e professor no Nélia Maral e também no Colégio Odilon Pérez, no Distrito de São João. Bom, Ariane, parece que o professor Vanderlei não está bem, está precisando de doação de sangue e ele sempre foi um doador, ressalta-se isso, ele sempre foi um doador e agora está precisando da ajuda de doadores, não só de patrocínio, mas de todo o Brasil. E esse apelo, a gente estava conversando aqui em off, não é só para ele, mas também para todas as pessoas que, como ele, estão precisando desse momento. Sim, obrigada, Sanarelli. É muito importante esse momento para a nossa família, para a minha família. Lidar com alguém doente é sempre muito difícil, mas também é um momento agora de pedir essas doações, né? A doação de sangue é muito importante, o papai vai ajudar muito, o papai, claro, ele precisa, mas também vai ajudar todo mundo de patrocínio. Há muita gente agora que precisa nesse momento e os bancos de sangue, eles dependem exclusivamente de doações, de voluntários, né? Não tem outro meio de se conseguir sangue se não por doação. Então é muito importante que as pessoas doem, que nos ajudem, que ajudem a todo mundo, na verdade, né? A gente faz essa campanha pedindo em nome dele, mas uma pessoa que doa, ela ajuda quatro pessoas. Então, mais do que para ele, é para todo mundo que está precisando nesse momento. E, claro, a gente vem aqui para pedir em nome dele, óbvio, mas muita gente, muita gente mesmo vai ser beneficiada. Em patrocínio não tem coleta de sangue, infelizmente, infelizmente, a gente ainda não conta com o Hemocentro aí, então os lugares mais próximos seria Patos de Minas ou Berlândia, mas qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, pode ir a qualquer Hemocentro e dar o nome do papai, Vanderlei Batista Pérez, falar que é para o MedCenter, de patrocínio, Hospital MedCenter, que a doação vai beneficiar aí também ao hospital, né? Porque é importante deixar claro que independe do tipo sanguíneo, qualquer pessoa pode doar, a restrição é mínima, pessoas de 16 a 65 anos, se não me engano, né? O único requisito, assim, que talvez pegue muita gente é que tem que estar acima de 50 quilos, se está baixo não pode doar, tá? E a pessoa não paga nada, são 450 ml de sangue que não vão fazer falta e que vão ajudar quatro pessoas. Então é muito importante esse momento. Nós, claro, pedimos mais uma vez em nome do papai, em nome do professor Vanderlei, como todo mundo conhece, mas é uma ajuda para todo mundo, é uma doação para todo mundo. Só para esclarecer o pessoal, eu disse no início que você está falando de Goiânia, mas o seu pai está fazendo tratamento em patrocínio, como você também adiantou, é no MedCenter, né? As doações podem ser feitas aqui mais próximas em Patos e Uberlândia. Exatamente. Nós somos de patrocínio, eu moro aqui há alguns anos, mas nós somos daí, na verdade somos de São João da Serra Negra, né? Por isso que ele foi diretor lá há muitos anos, mas o tratamento está sendo feito aí, ele está internado aí no MedCenter. Bom, gostaria de agradecer a sua participação, fica aí o apelo, deixo você à vontade para acrescentar, esclarecer mais ao que deseje, mas, né gente, até mostrar uma fotinha do professor Vanderlei aqui, aliás, eu vou pôr no fundo aqui, enquanto a gente conversa, uma foto dele, né? Para quem não se lembra, o professor Vanderlei, uma pessoa muito querida na nossa comunidade, está aparecendo a foto dele aí, fica aí o apelo então, né? O apelo para uma pessoa realmente que tem prestado, prestou muito serviço para o patrocínio. Sim, ele doou sangue enquanto pôde, né? Nós somos uma família de O negativo, então é um sangue muito importante, mas qualquer um pode doar qualquer tipo sanguíneo, salientar isso novamente, e no mais agradecer a todo mundo, a toda a campanha, todas as pessoas que estão compartilhando nas redes sociais, no boca a boca, né? É muito importante esse compartilhar nesse momento, e também agradecer as orações, que a gente sabe que tem muita gente orando por aí. Muito obrigado pela participação, Rolosso. Eu te agradeço. Obrigada. Obrigada.